Olá, eu sou a Mirella, psicóloga, professora e coordenadora do curso de psicologia do Unisalesiano de Arasatuba. Serei a mediadora desta ótima conversa que teremos. Agradeço a participação de todos nesse evento, que é o quarto congresso internacional de tecnologia na educação do Unisalesiano. Sejam todos bem-vindos. Agradeço aos nossos convidados, Sheila e Marcos, pelo aceito do nosso convite e aproveito para apresentá-los brevemente. Sheila Patrícia Ramos Galvão é psicóloga clínica, pós-graduanda em neuropsicopedagogia neurométrica pela Sociedade Brasileira de Neurometria. José Marcos da Silva Dias, neurocientista, pedagogo, psicopedagogo, neurométrico e analista e desenvolvedor de software. O título da palestra, Introdução ao Conceito de Neurometria na Psicologia, que se trata de um dos temas de estudo e trabalho dos nossos convidados, livros, traz muita novidade, né? Eu gostei muito desse tema e eu acho que agrega muito para a psicologia, né? Para a área da psicologia. Então, novamente, né? Sejam muito bem-vindos. É um grande prazer poder contar com a participação de vocês para essa reflexão. Eu os apresentei rapidamente e agora peço que contem um pouco mais sobre vocês e o trabalho com a neurometria, por favor. É um prazer estar aqui com vocês, né? Com essa oportunidade grande, né? De, pelo convite recebido pela Mirella e pelo Unissa Giseama, que a gente tem um orgulho, né? De ter ele aqui na cidade de Arassatuba. Eu sou psicóloga clínica, formada há 10 anos. Trabalho com a neurometria já faz quase 5 anos de prática clínica e nesse interesse pela neurometria resolvi fazer a pós-graduação em neuropsicopedologia para poder aprofundar cada vez mais nesse mundo rico e de informações. Muito bem. Eu sou o Marcos, né? Como falou aí a professora. Primeiramente, ia agradecer aqui o convite. É uma grande, imensa honra poder participar. É um sonho aqui poder falar para os alunos aí da Unissa Giseama, que é onde a gente vê como referência nacional, entende? E, além do que foi dito aí do que a gente trabalha, eu tenho participação em alguns livros, como, por exemplo, o símbolo da deficiência postural. A gente tem escrita lá de um capítulo. A gente participa também de alguns artigos científicos que são construídos com base em ciência, mas a gente participou em muitos artigos que estão indexados em ministros de medicina, juntamente com neurologistas, com psiquiatras. E aqui em Recife a gente tem uma praça de trabalhar com a neurometria já há mais de 10 anos, também desenvolveu um programa de computadores, mas nosso forte é trabalhar com a qualidade da vida mental, a saúde mental. E aqui estamos para falar um pouco sobre essa parceria, né? Essa questão assim, psicologia, sobre o que a psicologia vê como futuro para ajudar as pessoas. e como é que a tecnologia, como é que a neurometria, como é que ela consegue se acoplar à psicologia para ajudar essas pessoas. Então, a ciência, gente, ela está próxima da gente o tempo inteiro. É isso. Muito bom. É só assim, né, uma parte. A Sheila foi minha aluna há 10 anos atrás, né, Sheila? A gente teve um grande encontro, muito bom, né? E o Marcos, né, quem trouxe aí, né, essa sumidade foi a Sheila. E o Marcos está longe da gente, né, Marcos? Está em Fortaleza, né? No Recife. Ah, é, desculpa, é verdade. No Recife, no Recife, amanhã estarei em Sergipe, semana que vem na Bahia, e por aí vai. Olha só que legal, né? Então, a gente tem a honra aí de estar com vocês aí nesse momento. Então, agora, se vocês puderem contar um pouquinho para a gente, né, o que é neurometria, quais são os principais conceitos, aplicações, o que vocês contam para a gente? Sim, sim. Aqui, como você mesmo falou, professora, seremos aqui um canal de bate-papo, né? A gente vai até ter um papo super legal com vocês com relação ao funcionamento, né, de algumas ferramentas que a neurometria traz para a psicologia. A Sheila vai contar um pouco também sobre essa questão, né? Então, assim, o que a gente pode dizer é que as tecnologias, que são as tecnologias de curo mental, as tecnologias do ponto de vista mais cerebrais, que são as vendidas, né, da neurociência, elas estão cada dia mais contribuindo para o campo da psicologia, mas como ferramenta. Primeiro, a todos vocês que estão aqui a nos escutar nessa palestra, deixar muito bem claro que, para nós, na neurociência, para a tecnologia, para a neurometria, a gente tem como principal respeito a psicologia. Primeiro, porque a psicologia, ela é insubstituível, tá? A gente vai começar a falar, assim, sobre essa possibilidade de... Ah, a tecnologia, a inteligência artificial vai substituir... Os professores... Gente, jamais uma inteligência artificial, em qualquer nível, de nível do que tiver, vai substituir tratamento psicológico ou psicoterapia. Eu faço psicoterapia. Toda semana eu estou lá na minha psicóloga. Então, assim, é crucial e importante dizer que essas ferramentas, elas vão apenas ajudar a enxergar o que o olho humano não enxerga, como diria Freud, né? Então, Freud fala muito sobre essa questão do que é a alma, do que a gente consegue enxergar, do que não consegue enxergar. Então, muitas coisas passam despercebidas ao olho humano. Então, por esse motivo, a gente traz nessa temática aqui, né? As possibilidades da neurometria como ferramenta da psicologia. Primeiro, porque é uma técnica que envolve, né? Como o professor perguntou ali, é o Marcos, que é a neurometria. Ela é a neurometria, ela é uma técnica, a gente pode falar assim, a técnica é um método, é um exame, tanto faz, tá? E ela vai fazer um mapeamento do sistema nervoso. Então, justamente, vai fazer leitura de coisas que o cérebro humano, que o olho humano não vai conseguir ver, que a fisiologia ou a neurofisiologia, como dizemos aqui na neurociência. Por exemplo, é comum que uma pessoa tenha os seus sintomas, um exemplo depressivo. São vários, mais ou menos, 89 e 41 tipos. A ansiedade, ela se ilumbra de diversas formas, trazendo suas consequências. Só que ao olho humano, a gente vai pelo que a gente escuta, pelo que a gente vê. E a ferramenta da neurometria, ela consegue me dar um dado técnico, um dado gráfico, um dado que a gente vai olhar para esse dado e vai dizer assim, nossa, antigamente, gente, a gente conseguiria aferir a ansiedade, a ansiedade, a Sheila vai falar daqui a um pouco sobre, ela traz aqui daqui a um pouco, alguns me dados bacanas para vocês verem, a fim de comparação, que alguns anos atrás, quando eu falo anos atrás, décadas atrás, a gente aferia a ansiedade pelo que a pessoa estava falando, ou por teste, né? Por dados, escrito, e depois somar os dados ali. Hoje, a gente consegue, através da tecnologia, da neurotecnologia, dar um dado gráfico de 0 a 100%, quantos por cento essa pessoa está ansiosa? E o melhor de tudo, a gente consegue ter um dado, um dado assim, apurável, de essa pessoa, está com nenhuma ansiedade alta, mas quantos por cento, e se ela tem uma possibilidade de ter uma crise, um surto, um pânico. Então, são ferramentas, que justamente vai dar para a gente essas possibilidades. Imagine você, como um psicólogo, está ali tratando um paciente seu, e você está ali tentando entender, e ele, nas suas palavras, como escapa, ele diz que está muito bem, mas, no final das contas, a gente sabe que um sorriso, ele esconde muitas coisas por trás. Quantos? Quantos? Eu já aprendi aqui, com uma pessoa que chega com um sorriso, e não era bem aquele sorriso, sabe? Então, a gente, com a tecnologia, a gente consegue entender que, olhe, você está sorrindo, mas os dados, e a neurometria, estão informando que existe uma divergência nessa sua felicidade. Então, assim, dá para a gente trabalhar com esses aspectos. Por exemplo, um aspecto importante é entender que essa unificação, vê que interessante, aqui chega, a gente faz assim, a gente faz a avaliação, quem é encaminhado vai para a psiquiatria, a gente recomenda, é uma das coisas primordiais para o meu trabalho com a neurometria, que é, não pode deixar o tratamento psicológico. Sim. Não tem, não pode, não vai funcionar. Vai funcionar se for o conjunto. Então, hoje, a psiquiatria, a psicologia e outros demais profissionais da saúde já estão começando enxergar dessa forma. A própria neurologia, a própria neuropsiquiatria, aqui em Recife, a gente já consegue fazer avaliações neuropsiquiátricas com a ajuda da neurometria. Esse primeiro slide aqui, ele retrata mais ou menos isso, que a neurometria é uma área promissora que usa a ferramenta da neurociência para investigar. Veja, investigar é diferente de diagnóstico, que as pessoas se atrelam a isso, né? Ah, diagnóstico, olha, diagnóstico fica por conta do psicólogo, fica por conta do médico, psiquiatra lá e dos demais profissionais. Aqui já está avisando tudo, ferramenta, ferramenta, ela é para investigar. Se ela é para investigar, ela vai ajudar a trazer um diagnóstico acertivo, sabe? Então, essa perspectiva, ela permite que a gente possa se aprofundar no contexto humano, entendeu? Por exemplo, antigamente, era tão comum a gente ver pessoas apenas na fala, a gente no comportamento. Hoje, o cérebro humano, o contexto cérebro humano, não consegue, ele não consegue ser diferenciado, tá? É diferenciado. Pessoas que não apresentam nenhum tipo de sintoma, mas tem determinados transtornos, mas não consegue apresentar transtornos. Como é que coisa, não é isso? isso é uma aprendizagem, isso é uma viabilidade das pessoas, tá? Xena, sim? Fica à vontade para comentar aqui, tá? Eu acredito que a neurometria, quando a gente usa ela como ferramenta, ela também nos ajuda na própria percepção do paciente, né? Que às vezes ele olha ali, ele se vê nas imagens ali, e ele fala, não acredito que eu estou assim. Ou ele fala assim, nossa, é justamente isso que está acontecendo comigo, né? Então, ele ajuda nessa percepção, nessa educação neuroemocional, neurofisiológica, porque ela é muito didática, você está vendo a imagem e ele está vendo como ele está se sentindo, né? Não é substituível com a psicologia, porque precisa, cada profissional aí vai ter seu protocolo, né? De avaliação, em muitos momentos a gente não vai, não é em todos os pacientes que nós vamos usar a neurometria, provavelmente a gente vai fazer um acolhimento aí com o andar, né? Do protocolo, a gente oferece para fazer a neurometria, porque é uma ferramenta a mais para poder agregar nesse protocolo da psicologia. Mas tem casos que às vezes o paciente está tão exausto que o socorro seria a neurometria, né? Na primeira mão. Então, isso vai muito da leitura que o próprio psicólogo ou o próprio profissional vai estar fazendo ali dentro da clínica, né? Pois é. E chama muito a atenção de um caso que eu não tinha a neurometria ainda na clínica e veio uma senhora querendo fazer atendimento porque ela estava em crise de ansiedade. mas algo me falava que não era uma crise de ansiedade. Por mais que a gente faz o acolhimento ali e você vai direcionando ela para algumas questões, né? De fazer a respiração, de fazer o relaxamento, mas a primeiro momento eu pedi para ela vai ao médico, vai hoje ao médico, porque tinha algo diferente nela ali, de alguns sintomas, né? Dois dias após dessa consulta ela me ligou agradecendo que ela tinha ido ao médico, ela tomou remédio, melhorou, mas um dia após dessa ligação ela faleceu. Então não era nada de ansiedade, eram outros sintomas muito mais além do que a gente podia enxergar. Então isso foi um divisor de eu pensar nossa, se eu tivesse a neurometria, né? Talvez eu poderia ter visto algo um pouco a mais. Mas, né? Exatamente. Então ela foi na parte médica, né? De ser encaminhada para o médico, porque nós não temos ferramentas para isso. Pois é. Você falou aí, você foi muito feliz na sua fala, que já aconteceu comigo também, Chira. Só que aí o diferente é que eu já estava com a neurometria e pude salvar uma vida. A pessoa chegou com um consultório dizendo que tinha crise de ansiedade e que tinha de um serão e de um serão e estava com aquelas coisas assim no peito, uma força no peito, um peso. E tinha, assim, sintomas de ansiedade, só que iria muito mais além. Como tinha a neurometria, eu disse, olha, senta aí, vamos ver o que está acontecendo com você. Botou sensores lá, conectou. No meio do caminho, a gente percebeu uma retininha através da neurometria. como o hospital era só atravessar a rua aqui, onde eu fico, a pessoa pôde ser salva, ela estava tendo um infarto já por dois, três dias, e não percebeu. Não tem função de coisa, né? A gente fala de tecnologia, né? Então, a neurometria, uma da tecnologia que vai ajudar. Por exemplo, eu costumo perguntar para os colegas, porque aqui em Recife, no nosso espaço, a gente atende encaminhamento psiquiátrico, neurológico, psicológico, graças a Deus, a psiquiatria aí junto com a gente, mas, por exemplo, a gente vê que as pessoas, elas procuram ajuda e a gente faz o caminhamento dessas ajudas, tá? A neurometria, por exemplo, como uma ferramenta que ajuda bastante no dia a dia das pessoas, tá? E uma coisa que você falou e é uma verdade, a gente nem sempre acha que uma ansiedade ela vai encabar para outras situações, por exemplo, eu já vejo tanto, inclusive eu vejo como falha de protocolo em hospitais, estão indo, ah, é uma ansiedade, é uma ansiedade, só que quando as pessoas falam ansiedade, não sabem também que dentro da ansiedade, no aspecto da ansiedade, há uma alteração fisiológica, o coração sofre com ele, o coração acelera, então, se o coração acelera, digamos que a pessoa já não tem uma saúde boa, cardíaca, ela não sabe disso, e ela está numa crise de ansiedade, então, não é só uma crise de ansiedade, a pessoa vai ter aí umas questões mais afiadas com a gente da história, então, assim, nesse bate-papo que nós hoje, a gente vai desmitificar um pouco dessa questão, assim, dos transtornos, alguns transtornos, inclusive, professora, a gente vai ter aqui uma amostragem, daqui a pouco, em tempo real, no cérebro, eu vou me conectar aqui, eu vou colocar na tela para vocês verem aqui, um córtex cerebral em tempo real, eu vou fazer uma experiência aqui, eu coloquei aqui, um pouquinho de viticóide na minha água, e você vai ver o que é capaz de fazer o cérebro com açúcar, como é que é a reação desse cérebro em tempo real, aí sim, vocês vão ver o quanto que é importante as ferramentas, por exemplo, o nosso lado, eu digo, o nosso colega, o ortopedista, me diga, o ortopedista vive sem o Rau-X? Não vive sem o Rau-X, o ortopedista sem o Rau-X fica sério, quebrou aonde, eu não fiquei, sabe, o Rau-X é uma ferramenta do, é uma ferramenta do ortopedista, do Rau-X, a tomografia é a ferramenta de todos os outros profissionais, o eletrocardiograma é do cardiologista, o eletro, o neuro, então, cada um vai se adequando às suas ferramentas, e pelo que eu vejo, é cheia, vejo que a psicologia como assim, a psicopedagogia, a neuropsicopedagogia também, vê a ferramenta da neurometria como ferramenta crucial para o dia a dia, porque, o que é melhor do que a gente ter uma ferramenta que além de ler, ela vai estimular, está estimulando, tem esse detalhe, e o detalhe, estimula, e tu vai ver qual é a área do córtex que está sendo estimulada, aqui, qual é a área do córtex que vai ser estimulada, mas eu tenho esse detalhe aqui, por exemplo, antes até, a gente não tinha isso, então, Marcos, área pré-frontal, área temporal, e como é que está essa área lá, a gente vai verificar e tem pouco estímulo, ou quase nenhum estímulo, aqui vale até a pena a gente falar também de um conceito, que é o conceito polivitamínicos, que isso aí vai ficar mais para frente, mas vejam aqui, o que a neurometria consegue trazer para a gente, neuromagens, consegue trazer análises, sinais fisiológicos, porque quando a gente fala de neurometria, a gente está falando assim, é só cérebro? Não, não, não é só cérebro, é cérebro, mas um conjunto de outras funções, como, por exemplo, a parte cardíaca, a parte de oxigenação, a parte de temperatura, resposta epidemiológica, resposta galvônica, então, são coisas que se juntam no numerado de dados para chegar a uma saída de dados, vai ser uma coisa. E a modelagem computacional, tá? Hoje, tudo com base na computação, a gente consegue ter ali uma modelagem que simula o funcionamento do cérebro. Essa simulagem é a gente entender o que seria uma ansiedade em uma pessoa que tem tal porte físico. Ela age do mesmo jeito, ela funciona da mesma maneira, são modelos computacionais com bases em cálculos algoritmos, algoritmos, por exemplo. Então, do mesmo jeito que uma depressão afeta a pessoa A, ela vai afetar diferentemente a outra pessoa. Então, cada pessoa ela vai trazer um comportamento diferente dentro de um aspecto da depressão, por exemplo. Não sou depressão, não estou dando exemplo da depressão, mas a gente tem a ansiedade, a gente tem outros transtornos, tá? Os outros transtornos que são os transtornos também bem específicos, onde cada ser apresenta uma forma diferenciada de ser nesse transtorno. aqui, ó. Aqui, a Sheila quiserem falar um pouco sobre a aplicação da anometria. Aqui são algumas aplicações, Sheila, fica à vontade. Bom, como que são feitas essas análises, né, uma curiosidade? A gente coloca os sensores na parte cerebral, né, que ele vai fazer toda essa neuroimagem aqui, e na ponta dos dedos ele vai medir e aí a variação da ansiedade, a variação cardíaca, medindo a temperatura, nisso ele vai fazer todo um cruzamento aí de dados, né, nessa troca de posição, às vezes deitado, em pé, provocando um estresse, respirando, né, e depois recuperando dessa, dessas trocas de posições, nisso ele vai fazer um cruzamento de dados como que esse sistema nervoso vai trabalhar e também vai trazer essas neuroimagens, né, então são duas vertentes aí, uma que seria a parte neurofisiológica da parte do sistema nervoso autônomo e também uma avaliação na parte cognitiva, que aí ele vai avaliar tanto o foco e a atenção e a percepção da pessoa diante daqueles estímulos através ela vai responder um questionário, diante a esse questionário ele vai fazer um cruzamento se as respostas estão sendo congruentes com o que o sistema já mediu ou não? Na verdade o sistema já sabe ele quer saber a percepção da pessoa o que está acontecendo. Muitas, é muito comum acontecer a gente aplicar o teste e a pessoa falar assim ah, eu estou muito ruim e o resultado lá fala assim não, a sua capacidade da parte frontal do cérebro, por exemplo, vai estar aí em torno de quase 80% e a pessoa responde que está uma capacidade de 40%. Isso quer dizer o quê? Que a percepção às vezes a parte do humor dela está tão depressiva que ela não está usando a capacidade cerebral dela. então a gente consegue avaliar aí nessa estímulo cognitivo se ela tem uma tendência a ter um foco e atenção como que vai estar a parte motora como que vai estar ali a parte do humor como que está a percepção dela da memória dos processamentos cognitivos e dos pensamentos então aí a gente já consegue saber o nível do ritmo cerebral se está uma ansiedade mais alta em nível de hertz ou se está mais para o lado da depressão ou se está mais no estímulo lento e isso a gente deve criar um parâmetro para os próximos para as próximas avaliações para que esse cérebro possa no futuro ter um ajuste né? Perfeito. Além de fazer essa avaliação aí a gente consegue fazer um monitoramento toda vez que a pessoa vier da gente antes de fazer o protocolo a gente vai lá e faz essa avaliação novamente para saber se esse hertz se eles estão um pouquinho melhor se desceram se eles precisam no ajuste e a gente consegue fazer essa avaliação esse acompanhamento. Isso é um show de bola Sheila muito bom muito bem exatamente isso que você acabou de dizer e aí com o básico que você falou aqui ó a minha metrila atrás com aplicações a avaliação cognitiva monitoramento como você acabou de falar além de monitoramento e tratamento tem alguns psiquiatras que fazem o monitoramento do tratamento eu faço algumas aplicações mas eles perguntam assim Marcos eu estou usando tal medicação eu quero saber a função aí a gente vai fazendo o monitoramento disso é muito interessante também o diagnóstico nas transtornos e pesquisas vamos falar que pesquisa em psicologia é pesquisa em qualquer área tá? Aqui na clínica eu trabalho junto com a psiquiatra e às vezes nós temos alguns pacientes em comum não são todos e eu consigo como ela prescreve o medicamento a gente consegue avaliar olha tá tá mais tá menos tá fazendo não tá fazendo então assim é bem legal a gente acompanhar e às vezes o paciente não tem paciência muito de esperar e fala não não tá tendo evolução no tratamento e a gente faz o exame e eu falo assim olha tá tendo evolução você tá um pouco melhor então a gente consegue mostrar essa evolução em tempo real pro próprio paciente perceber Pois é isso é um algo que faz toda a diferença no ser humano que é a fala o contexto da fala e às vezes a gente tá amontoado num meio que o ser humano na verdade infelizmente ele só consegue perceber o grande movimento que é um passo largo que ele dá pra uma melhora mas se ele faz ele não tá bem ele dá um passo pequeno ele não reconhece ele não consegue perceber isso a gente vai ter uma ferramenta que vai conseguir mostrar pra gente e olha olha você tava de 5% você saiu de 5% pra 9 ele jamais iria perceber isso mas aí só fala que você vai dar com os dados que você vai mostrar ele já vai opa tu quer dizer que eu estou avançando então está indo bem então ainda com relação a essa prática da neurometria com as ferramentas da tecnologia a gente tem aqui a avaliação do funcionamento cerebral isso aqui é uma das coisas que é muito bem linda que a Xena falou que a Xena comentou inclusive a gente vai fazer Xena dentro de algum tempo você vai fazer alguns comentários também do meu cérebro eu vou deixar você levantar para fazer um comentário do meu próprio cérebro vocês em casa vocês aí no congresso vocês em nossas a nossa audiência vocês vão ter a oportunidade de ver um cérebro funcionando em tempo real mas não é isso aqui não esse aqui é um cérebro que tem pra gente estudar mas a gente vai estudar em tempo real daqueles que se eu diriscar aqui vocês vão ver em tempo real onde é que teve esse estímulo onde é que aconteceu esse movimento neuronal no cérebro e aqui para a gente concluir essa parte de slides eu vou colocar aqui também para ir em seguida alguns slides da Xena que a Xena fez um comparativo bem interessante eu achei bacana aquilo ali e a gente vai dar uma olhada a avaliação do funcionamento cerebral ela consiste em que dentro da neurometria é em mapear o cérebro óbvio conectar conectividade do cerebral e plasticidade cerebral três coisas que andam juntas né três coisas que andam juntas nenhuma delas pode andar separada é como se alguém bate a cabeça e essa cabeça traz um um trauma um crânio e a gente tem a ferramenta que nesse caso a gente vai encaminhar para o hospital para pedir para um neurônio neurológico mais aprofundado mas coisas que são do pensamento coisas que são do cérebro que são a gente é na nuvem né as coisas que estão dentro do sistema nervoso que não são físicos a gente consegue com a ferramenta da neurometria entender melhor tá compreender melhor por exemplo é aqui ó olha só o que a gente faz com a neurometria a gente identifica os padrões neurais os padrões neurais esses padrões neurais a gente consegue entender que as pessoas podem ter padrões considerados normais podem ter padrões fora da normalidade que são os padrões e as pessoas que estão personalização de intervenções significa dizer que uma pessoa que tem por exemplo um X transtorno eu não vou falar o nome de transtorno não chega é pra não generalizar que as vezes não sabe que a gente não sabe quem é a nossa audiência lá no outro lado vai que a pessoa se identifique com o que eu vou falar agora ah mas não calma vamos lá cérebro é importante ser humano é muito importante o profissional é muito importante mas quando a gente fala padrões em transtornos tem gente que tem transtorno X e por ter um transtorno X certamente ela vai ter um padrão neuronal um padrão do sistema nervoso funcional fora do padrão digamos que uma área do cérebro é pra trabalhar com um dando exemplo aqui bem grotesco assim é pra funcionar com 16 hertz aí tu chega lá e ele tá com 10 hertz isso é um fora do padrão por isso que é necessário a intervenção é a intervenção da psicologia tá se necessário a intervenção psiquiátrica mas se você consegue juntar essas duas coisas ou juntar a psicologia na neurometria ferramenta é indispensável que vocês vão conhecer aqui já já tá então o padrão normal a gente tem o que a gente chama de a neurometria ajuda a estabelecer padrões ele treina os neurônios ele treina o cérebro para atingir padrões isso a gente tem que falar desse mundo aqui porque infelizmente a humanidade ela ela evoluiu mas ela evoluiu tanto tanto que a gente consegue voltar o passado com um piscado de olhos com os estudos científicos né se estuda tanto na ciência e a gente também tem que entender que nós seres humanos em algum momento estamos dentro ou fora de um padrão tá uma outra vez eu tava ali e um amigo meu muito tranquilo muito tranquilo saiu do padrão nele padrão emocional e aí a gente percebeu que fora desse padrão dentro dessa anormalidade tá a gente encontrou encontramos um transtorno hoje ele se trata direitinho se curta como são as coisas esse desvio a gente detecta né nas atividades cerebrais o que pode ser normal ou não normal e a gente também atende aqui com relação a personalização de intervenções a gente consegue personalizar pacotes grupos para a aplicação de protocolos para sair daquele padrão tá para as intervenções e aí o detalhe professora cheio a importância dessa intervenção é que ela é personalizada olha só sabe e não fala muito atrás de Freud e de outros pensadores e outros profissionais da época eles falavam que mantém falavam assim abre aspas mantenha o padrão mas quem vai conseguir manter o padrão o que é um padrão ninguém ninguém aqui um presente nem eu nem a cheira ninguém consegue manter um padrão até o fim da vida os padrões eles não são um padrão tá qual é o padrão de um coração que está em repouso segundo a sociedade brasileira de cardiologia uma pessoa em repouso ela tem que estar atingindo por minuto 70 batimentos por minuto em repouso se uma pessoa está em repouso está com uma frequência cardíaca em acima de 100 isso não é um padrão isso requer ajuda isso requer atenção isso requer justamente para dizer com a neurometria a gente consegue identificar padrões mas a cardiologia é claro a gente identifica imprime na avaliaçãozinha da pessoa e diga ela olha amanhã mesmo eu vou exprimir um barocardiologista tá importante para você aqui ninguém tá inferindo ou ferindo áreas de outros profissionais o que a gente está me falando aqui é que a gente tem ferramentas que se adequam a determinadas profissionais para a gente poder ajudar as pessoas a uma unidade por exemplo olha aqui a chega é isso aqui que legal aqui tem um grande são estouros olha o diagnóstico de distúrbios neuropsicológicos tem alguns deles aqui alguns que muito conhecidos da gente o que a neurometria ajuda aí são alguns tá um DSM que tem lá 982 páginas tá e a gente pescou alguns aqui alguns aqui alguns transtornos olha ele caracteriza por diversas coisas aqui dentro dele entre eles a depressão por exemplo e a neurometria auxilia nesse processo tá inclusive tem um protocolo que é utilizado é um teste realizado do cortisol utilizado com urina com saluva tá e é feito um exame na própria sociedade brasileira de neurometria aí a gente consegue identificar aí qual é como é que está esse cortisol nesse organismo o cortisol diz pra gente como é uma pessoa estressada ou não e pra que ponto a pessoa está caminhando tá ah eu sou um estressado mas é de mim é do meu perfil certo mas isso a médio e longo prazo vai promover desgastes cardíaco desgaste cerebral desgaste tudo que se imaginar então tem aqui os transtornos de ansiedade os transtornos de déficit de atenção os TDAH é só um PDH para você parar de falar estou quieto aqui na cadeira porque eu já tomei minha ritalina hoje exatamente o transtorno de espectro autista tá é uma ferramenta incrível gente a neurometria para auxiliar os transtornos de espectro autista mas ninguém aqui está falando que vai resolver ninguém resolve problemas desse ponto aqui nem remédio nem nada não resolve o que eu quero dizer para vocês que ao acessar ao buscar novas estruturas ou ferramentas juntamente com os profissionais como psicólogos psiquiatras você está buscando uma oportunidade de se ajudar e ficar com a qualidade de vida bem melhor o que eu estou dizendo é que aqui com as bases da neurometria a gente não vai resolver 100% das coisas agora aqui a ferramenta é incrível sim é bastante e alguns transtornos aqui de aprendizagem isso aqui é uma das coisas que a parte da neurometria faz e aí a Sheila pode falar bem sobre isso aqui porque ela também atua essa imagem aqui é linda né Sheila olha só mas a Sheila pode falar um pouquinho aqui sobre esses três itens por exemplo os movimentos das intervenções terapêuticas ela usa a neurometria e dá para falar assim para você falar um pouquinho eu vou jogar a bola para vocês tocar um pouquinho aí que é fala um pouco sobre a eficácia do tratamento que você muitas vezes utiliza alguns protocolos da neurometria sobre a adaptação de alguns clientes seus e se existem muitas recaídas nesse processo a neurometria assim como a psicologia em si é um neuroeducacional ela precisa da psicoeducação tanto da terapia como também através da neurometria através das avaliações a gente vai ter um ponto de base através dos exercícios dos protocolos o paciente em si ele vai se conscientizando do nível que ele está normalmente se ele seguir os protocolos que a mente fazer o protocolo em casa que é ouvir as ondas cerebrais e todos os exercícios que nós ouviramos e ele seguir a parte nutricional e ele seguir todas as orientações é muito difícil não ter uma evolução caso tenha uma recaída ou no meio do protocolo a gente percebe que teve uma queda de rendimento nesse treinamento neurofisiológico algo aconteceu pode ser a questão da alimentação pode ser o déficit nutricional pode ser algum estresse que não era muito esperado né diante ao curso mas normalmente a evolução é rápida porque o paciente se conscientiza do que ele precisa fazer ele vai fazer nesse treinamento neurofisiológico então ele cria ele mesmo vai criando as suas ferramentas diante aos estímulos que ele vai recebendo então ele vai conseguindo controlar porque ele percebe aqui na clínica que funciona o controle da ansiedade por exemplo e ele vai aplicar isso na vida prática e aí ele nessa maturação ele precisa de pelo menos três meses para essa mudança cerebral então eu acredito que em torno de doze sessões ele já começa a ter essa mudança cerebral normalmente a criança ela corresponde muito mais rápido do que às vezes um adulto porque a criança quem vai treinar normalmente vai ser os pais que vai estar acompanhando então a criança ela é obrigada a fazer o adulto não o adulto ele ah esqueci ah deixei depois ah não tive tempo então ele ele burla muito né aquele que é mais disciplinado normalmente ele vai ter uma evolução mais rápida assim como na terapia aquele que compra mais a ideia cria um vínculo terapêutico ele também vai ter uma evolução mais rápida porque ele se propõe a fazer então a proposta se ele se propõe ele quer treinar ele vai conseguir ter uma evolução rápida isso tudo vai dar do nível de conscientização da pessoa em casos de depressão a remissão é mais demorada muito mais demorada porque aí depende de muitos fatores no caso da ansiedade é muito mais rápido da gente ver a evolução do paciente exatamente a contribuição perfeita aí as falas na cheira e exatamente isso a gente vai percebendo a mudança sináptica a percepção moral e quando uma pessoa ela está afim de querer ficar bem ela também é ajudada vai ter as ferramentas vai ter a psicologia vai ter os remédios se for o caso mas é incrível como é um ser humano lá na Universidade Federal em Pernambu em uma em uma pesquisa né ali era em chaqueca o caso em chaqueca e aí a gente colocou lá um grupo de pílulas a gente faria a famosa a gente faria e nossa como é que era milagroso sabe a pessoa lá que passava lá falou pra mim assim Marcos fazia não sei quanto técnico eu estava com chaqueca ia ser uma inteira ia fazer o mês inteiro já fez o exame todo não dava nada toma isso aqui era só uma pílula somente com a cápsula e nada mais não deu 20 minutos nada a pessoa estava perfeita sarada e assim é a mente humana a gente construindo coisas salvo a salvo aquelas questões fisiológicas que a gente sabe que tem as pessoas que tem enxaqueca por exemplo por outros déficits por exemplo a maior parte das pessoas não sabem mas tem muita gente com enxaqueca por aí porque o fígado está inflamado estetose empática e aí se não cuida isso pode virar até depressão por incrível que pareça por incrível que pareça e aí o que acontece vai tomar quilos de remédios vai sobrecarregar ainda mais o hepatônomicamente falando e vai ficar menos preso em remédios e não sai daquilo agora claro tudo é feito com muita responsabilidade com muito carinho e profissionalismo o que a gente fala a gente vocês que estão aqui nos assistindo mais uma vez sejam bem-vindos mas a vocês todos que estão assistindo aqui a gente nesse momento entendam estamos aqui falando de ferramentas e que vocês possam entender que é assim que vai funcionar para sempre sempre foi assim na verdade sempre foi assim é um raio-x quando quebra a perna sabe é um eletrocefalograma quando tem um transtorno mental é um negócio assim relacionado a o cardiológico a um hepatológico sabe então tudo o oftalmologista quando cai o cisco no olho é para quando fazer o olho então eles usam as ferramentas mas ferramentas exclusivas para aquilo e nós usamos as ferramentas exclusivas para o sistema nervoso não há diferença de nada disso aqui aqui é a nada de processos cognitivos e emocionais a gente com a ferramenta a gente consegue mapear essa coisa tão linda que chamar conta cerebral ou encéfalo ou cérebro ou ruído como queiram chamar vários nomes então eu vou pagar pelo Brasil é um 20 nome diferente o juízo a cuca nas suas variações a gente entender que ali a gente consegue mapear atenção concentração a gente vai botar a máquina já já para vocês verem aqui a gente vê aqui a memória e aprendizagem a gente vê emoções de um sistema límbico né Chira sistema límbico tomada de decisão área pré-frontal tomada de decisão frontal e pré-frontal então assim são coisas que a gente ao longo dos anos aprendemos que não é somente isso que eu falei não a gente fala aqui um exemplo tomada de decisão convenientemente da parte pré-frontal mas só que a gente está cansado de cabelo sem cabelo sem cabelo de dizer que nem sempre é assim às vezes um processo de tomada de decisão ela recai sobre a área pré-frontal e outras áreas do contexto como temporal occipital na verdade é um conjunto aqui é que trabalha sabe porque não dá para você dizer eu separar um cérebro tipo olha só o trabalho só funciona ali o pré-frontal tu não vai conseguir fazer isso assim como se eu dissesse para você você não consegue controlar o teu coração agora nesse momento faz o coração acelerar e faz se conseguir ganha um prêmio não faz não vai conseguir tua temperatura faz ela diminuir isso aí isso aí é tudo automatizado gente na gente vê que incrível né automatizado significa dizer que estão no fio da meada eu, você e todos nós o mundo inteiro a gente anda aqui ó esse fio aqui ó em cima dele se por acaso o cerebelo falhar uma falhinha a gente vai ter uma arritmia a gente vai ter uma pressão arterial que sobe ou desce a gente vai ter uma frequência cardíaca alterada isso a gente não manda não tá lá funcionando mas a gente não manda isso não isso aí a gente tá a merce dele pra isso a gente precisa dar uma melhor condição de funcionamento tá aí vai ter aí o que a gente chama de o conjunto da hora você que tem sua terapia em dia isso ajuda muito você que tem sua consulta com o nutricionista em dia você que faz sua atividade física isso é incrível mas precisa ser feito aqui a gente tem assim da seguinte forma os questionários entre mim esses testes psicométricos que a psicologia usa bastante hoje a gente consegue muitas vezes integrar esses testes psicométricos dentro de ferramentas para facilitar o dia a dia dos psicólogos não estou falando que vai substituir não não é isso jamais mas por exemplo existe protocolos que em vez de você usar o papel os testes psicométricos já vai ter isso digitalmente digitalizado que a gente vai lá clicar marcar a opção e muitos deles a gente já consegue transferir isso para o próprio Cortex a gente põe os sensores e o sistema faz aparentemente nisso a inteligência artificial que faz então a gente faz a abordagem objetiva e precisa e esses testes eles são de caráter funcional e mental então isso aí é uma coisa que é validada pela sociedade brasileira mas também validada pela Anvisa e Metro vale a pena falar sobre isso né Sheila Anvisa e Metro tem com total validade a ferramenta da Neurometria então a Neurometria ela não está aqui nem à toa nem de qualquer jeito nem de qualquer forma para ela chegar até aqui foram mais de 20 anos estudos a Anvisa valida o Metro valida e o melhor de tudo uma pergunta que poderia surgir aí durante a apresentação Marcos e onde é que a Neurometria busca esse banco de dados olha lá em São Paulo na central na sociedade brasileira de Neurometria existe um servidor computacional com mais de se não me engano são mais de 6 milhões 6.001 não é 60.001 não é 600.001 6.001 6.001 de dados até hoje computacionados sobre a Neurometria então a Neurometria já era interligada com a rede quando a gente pôr uma pessoa para fazer análise se eu ver aqui ela se conecta lá com o servidor já busca um padrão em 6.001 de exames o que se aproxima ele traz ele diz a probabilidade de 0.000001 por cento já não chega nem ao béssimo de um por cento então assim é uma coisa que ajuda os profissionais a tomarem decisões decisão por exemplo o que diria se você for psiquiatra psicólogo você que está assistindo essa palestra aí aí chega lá o paciente e infelizmente tem acontecido muito isso não procurar a gente para se passar o simular no transtorno para poder tentar uma aposentadoria um negócio assim acabaram esses problemas acabaram o nosso a gerometria não deixa passar nunca que a pessoa chega lá vou quebrar tudo bota lá o sensor nada disso não faz sentido sabe então a tecnologia vai ajudar para muitos casos assim por exemplo eu estou só um minuto Marcos eu tenho um caso caso que a paciente está conseguindo afastamento porque ela trabalhava no banco a bancária ela está conseguindo afastamento porque ela conseguiu provar através da neonunitiva pronto isso aconteceu exatamente isso aqui em Recife gente que está ancha brigando ali e justamente não consegue trabalhar aí infelizmente tem um laudo psiquiátrico na mão mas muitas vezes o laudo psiquiátrico é subjetivo o laudo que está ali é o que o profissional escutou do cliente simplesmente ele só fez colocar o lucide lá e aí agora para provar isso a gente tem conseguido provar muitos casos com a neurometria e com a neurometria não tem como eles não testarem né assim está lá a imagem de estudo a imagem fala mais que mil palavras e aqui para fechar esse esse momento aqui nesse slide eu vou colocar que a Sheila fez para fazer um comentário muito bom também é isso aqui que é a perspectiva futura sobre a neurometria e a psicologia neurometria na psicologia que é secundário tá gente falando aqui para vocês que são futuros ou psicólogos futuros psicólogos ou já são psicólogos ou muitos de vocês já estão atuando na fase final na parte da diplomação e sejam bem-vindos a esse mundo fantástico do cérebro o cérebro é muito mais do que vocês possam imaginar não precisa ficar com as teorias que foram ensinadas olha o psicólogo ele voa muito alto e precisa ir mais longe com a utilização de ferramentas e quando eu falo neurometria a gente fala secundariamente a psicologia está aqui as ferramentas estão aqui embaixo algumas pessoas vão usar outras vão querer outras vão querer outras quando experimentar se apaixona sabe então é isso que funciona é assim que é então aqui eu tenho uma ferramenta da neometria você pode personalizar por exemplo intervenções personalizar intervenções você pode criar novas abordagens terapêuticas entendeu eu já criei vários métodos tem um método aqui que eu criei aqui em Recife que está aprovando gente em concurso que é tudo que é lugar então o método MD Marcos também atendo o pessoal do esporte da alta performance esportiva mas como é que eu faço sempre com ética qual é a ética se é com relação a saúde mental tem que ter um psicólogo se é com relação a performance esportiva eu tenho que ter um profissional de educação física entendeu é com essa ética que a gente trabalha eu não faço nada sozinho ninguém faz nada sozinho neurometria não faz nada sozinho a psicologia não faz nada sozinho só faz se tiver um profissional ali formado bem formado diplomado e atendendo o seu CRP ali bonitinho fazendo as terapias aí sim funciona tá e a gente tem aqui a melhoria da qualidade de vida das pessoas o que a neurometria proporciona é isso tá a gente proporciona essa qualidade de vida pras pessoas tá e essa proporção com que a gente vai mostrando a neurometria ela é como se fosse assim algo que possa implementar na saúde da família ou na saúde enfim tá eu atendi numa junta médica aqui de Aguatão durante mais de 15 anos e nossa como era incrível ver as pessoas que chegavam lá pra dizer nossa como estou bem mas era ao mesmo tempo doloroso pra mim ver profissionais de alto escalão cada vez mais engastado pela própria profissão pela próprias pessoas porque as pessoas que fazem isso eu digo nossa como é difícil com isso eu percebi que eu precisava de terapia sem a terapia eu não consigo funcionar por exemplo então vou fazer assim eu vou tirar esse slide vou colocar o outro slide deixa eu ver aqui foi esse slide aqui vamos lá olha aí Xilha pronto a Xilha fez aqui um trabalho incrível muito interessante de coleta de dados ela coletou uns dados aqui bacana ela vai aqui mostrar apresentar pra vocês um pouquinho sobre essa coleta enquanto ela está apresentando eu vou passar um slide viu Xilha qualquer coisa passa o próximo próximo não passando enquanto tu vai falando eu vou colocar os sensores na minha cabeça é isso aqui você já não vê em casa como é que eu faço tá eu vou ver aqui o próximo é isso aqui ó o microfone bom qual é a ideia aqui é da gente mostrar o que seria o exame da neurometria aqui seria só um resumo né cada resumo desse cada tópico aqui ele sai um laudo individual essa primeira parte aqui seria o exame da parte neurofisiológica então ele pede um parâmetro aqui que por exemplo nesse exame aqui Marcos é do não consigo ver a idade é do menino de seis anos que tá aqui é a temperatura ideal dessa criança aqui seria em torno de 31 graus o que que foi feito esse exame dessa criança a mãe é trouxe porque ele tem uma queixa muito grande da escola que ele tem uma hiperatividade muito grande e não consegue ficar parado na escola então o que que a gente investigou que aqui ó a temperatura dele tá um pouquinho alta quer dizer isso deve estar sobrecarregado aí com açúcar no sangue aqui no controle dele de ansiedade essa reserva funcional dele aqui que seria a reserva dele nutricional ele teria que estar em torno de 75% como tá baixo realmente ele vai dar o estresse vai dar um desempenho moderado para o controle de ansiedade isso quer dizer ele não tem um bom desempenho neurofisiológico pra controlar essa ansiedade ele vai ter uma alteração da glicose da reserva funcional ele tem estresse adrenal moderado que dá um desgaste físico ou emocional porque ele tá em separação do pai né o pai tá morando em outra cidade e aqui ó ele começou a aparecer a hiperatividade dele mas essa hiperatividade não é aquela hiperatividade não parar quieto é a hiperatividade do sistema nervoso que é fica o tempo todo ali trabalhando sozinho mesmo às vezes mesmo às vezes a gente acha que tá quietinho e ele tá lá esse aqui o que você falou tá aqui isso aqui ó essa parte deveria ele tá deitado o que a gente espera nessa neuroimagem aqui é que tivesse um pouquinho mais frio esse cérebro né um pouquinho menos vermelho e olhando as suas imagens aqui eu tô vendo que você falou você foi assim foi no alvo é um alvo veja como é importante a ferramenta a gente tá falando aqui de duas questões eu já nem conheço a criança nunca vi eu tô vendo os seus dados aqui pela primeira vez aqui ó você vê aqui que o límbico que é onde gerencia as emoções tá a gente vai ter aqui uma atividade elétrica muito alta por causa da separação do pai exatamente detalhe quando a gente fala em hiperatividade nesse caso aqui não tá chegando no nível de TDAH mas tá no nível de aceleração mental que ora acelera olha só como tá ativo e ora mas quando ele volta aqui ó isso aqui a gente esperaria uma resposta um pouco mais ativa né a gente vê que que é quando ele tá em execução por exemplo das atividades na escola esse cérebro aqui ele fica quietinho ele deveria estar mais um pouco ativo aqui e aqui não aqui faz sentido e aí a gente vê que precisa mesmo de cuidados emocionais aí qual é a minha argumentação também né em questão desse caso né uma criança de seis anos ela ainda não está totalmente nessa maturação cerebral né então ela tá mais na parte emocional né devido a essa separação aí dos pais do que nessa maturação isso e aí tá sendo feito todo o trabalho de acolhimento com essa criança inclusive foi realizada uma visita na escola de orientação pra que eles também dessem uma pausa né nessa cobrança da criança né ela ainda ela ainda não deu aquele salto né de maturação cerebral e aí como você falou Sheila você tá usando a ferramenta pra mapear e nesses mapeamentos você tá identificando o que tem que fazer como fazer isso muito bem responsávelmente falando profissionalmente falando pode passar o próximo pode passar o próximo muito bom trabalho vamos lá isso aqui não tô conseguindo enxergar um pouquinho mais em cima só pra me ver o histórico sim esse aqui é de uma profissional que é liberal ela trouxe a queixa que ela está em exaustão que ela não tá conseguindo desempenhar nas atividades dela física né então fisiologicamente aqui ó pela temperatura a gente já vê que ela tá com metabolismo muito acelerado porque espera-se que tivesse em torno de 31 graus ela tá bem abaixo disso e aí ela tem muita dificuldade ó para relaxamento físico quando a gente não relaxa é como se o sistema ficasse alerta o tempo todo ele tá me preparando para a luta a todo momento e o fato de ficar preparado aí para a luta a todo momento né nesse sistema emocional aí da guerra né da guerra emocional da sobrevivência ela tá praticamente zerada de nutrientes ela teria que estar em torno de 75% ela não tá nem chegando a 15% ela não tá nem chegando a 15% então ela tá no eixo certinho pelo menos a parte do coração tá ali no eixo que é aqui é o esperado é que esteja aqui mesmo bem no meizinho mas é porque aqui ela tá sem energia até para ter altas emoções ou é como se o corpo estivesse bloqueado então aqui ele vai mostrar a força que nós temos por exemplo quando nós estamos numa ansiedade grave a nossa amplitude simpática ela sempre vai prevalecer ela vai ter força mas a gente precisa ter uma amplitude parasimpática porque é para voltar esse sistema então é como se um acelerasse e o outro relaxasse os dois compensam um acelera o outro desacelera mas olha aqui a compensação então aqui a força que ele tem e aqui o quanto ele está sendo usado então além dela ter mais força simpática ela usa muito o simpático então vamos comparar se fosse um automóvel o automóvel foi usado em 75% de velocidade e ele só consegue frear no máximo 24% então é um esforço muito grande para ter que voltar nessa ansiedade nessa sobrevivência então quanto mais eu fico em crise de ansiedade demais eu vou gastar mas isso vai provocando um estado caminhando para a depressão porque fica em estado de alerta a todo momento ela está mais caminhando aqui olha como que está ela parte cerebral dela o sistema límbico também está todo ativo a todo momento então aqui dormindo está ligado quando ela levanta provoca um estresse Marcos se puder descer um pouquinho por favor olha ela não consegue quando ela vai trabalhar esse sistema não acende não liga mas emocionalmente ela está totalmente reativa ela está sequestrada emocionalmente por uma questão separação e outras questões aí ah então você vê como é um fenômeno portais sempre tem um um porquê sempre tem uma interrogação então vamos pensar uma pessoa que está sequestrada emocionalmente quando ela vai trabalhar ela não consegue executar o que ela precisa porque emocionalmente ela está presa ela não consegue executar é onde que ela perde memória ela vai o pensamento fica muito acelerado ela não consegue processar as áreas executivas por exemplo a memória vai falhando então é como se tivesse modo sobrevivência o corpo entende que ela está numa guerra é verdade ele entende que está lá eu preciso só trabalhar o sistema límbico esquece o resto e aí quando a gente vai trabalhando os protocolos é para ajudá-la a voltar esse eixo dela e ensiná-la a relaxar e fazer outras questões bom bom e aí vou passar para esse aqui então esse que nós mostramos anteriormente são os exames aqui são os resultados de dois casos que eu trouxe olha estou vendo aqui a evolução a evolução bem interessante aqui bom aqui ó 13 de julho 2023 e aqui 14 de setembro 2024 de um mas essa data aqui está errado é 2024 olha como que era o controle de ansiedade dessa pessoa ela parou de fazer o treinamento em 2023 por aqui vocês percebem a atividade dela e ela como ela teve alguns problemas financeiros e algumas coisas ela resolveu parar e agora ela resolveu voltar a fazer o treinamento olha a evolução a evolução dela quando ela resolveu ter a disciplina rapaz foi bem muito bom muito bom ela reagiu bem interessante e aqui ó que agora ela percebeu da necessidade de continuar com a terapia que ela fosse não conseguir ficar sem eu preciso voltar que ela se propôs a fazer olha o quanto ela conseguiu evoluir isso aqui é o controle de ansiedade então o exercício ele libera três 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 sessões e a pessoa tem que se manter tranquila aí adiante ao exercício e ela conseguiu o nível um que é o primeiro nível olha só de recuperação o nível quatro do quatro do outro top e o outro deixa eu botar aqui deixa eu diminuir aqui ah isso aqui tá top também bom esse aqui é só pra gente nesse resultado aqui se vocês observarem a reserva funcional dessa pessoa pro controle de ansiedade tava aí em torno de cinquenta e quatro Marcos eu não tô conseguindo enxergar aqui no meu computador é em torno de sessenta não esse aqui cinquenta e quatro né o antes esse antes aqui né não cinquenta e oito não peraí deixa eu ver aqui bom em torno aqui vamos pensar aqui tava menos de sessenta por cento né menos de sessenta isso menos de sessenta por cento aqui o que que deu de resultado aqui hiperatividade foi hiperatividade o que que a gente fez com isso encaminhou essa criança aqui para nutricionista e ela começou a se alimentar melhor ela aumentou a reserva dela funcional o que que aconteceu sumiu a hiperatividade da criança o que a gente fez o que a gente fez é pra você ver né como supor às vezes a gente cai nesse nessa impulsividade às vezes de falar ah é o TDA né é o TDA mas às vezes não é às vezes é uma falta nutricional que precisa de uma reserva nutricional para essa criança conseguir né então é a orientação é diminuir o açúcar né fazer atividade física brincar mais com os pais ter uma interação melhor para que ela possa pegar essa ansiedade aí deslocar e aí consequentemente deu para ver o tempo aqui Marcos de quanto tempo de outro é o tempo aqui foi no olha aqui em cima de junho ó de março para junho três meses três meses três meses e teve uma média muito boa funcionou bem né funcionou bem aqui então seria isso né seria essa apresentação agora só para a gente fechar com chave de ouro chega a gente vai fazer o seguinte isso aqui é rápido agora tá a gente vai fazer aqui é rápido deixa eu conectar aqui a neometria não sei se consegue levar ela para outra tela deixa eu ver ajustando aqui vamos lá agora parar apresentar aqui outra tela já se vai se compartilhar aqui para vocês tá mostrando sim então minha gente sejam bem-vindos à neometria vou dar aqui somente uma palinha para vocês tá eu vou conectar aqui para vocês um pouquinho dessa ferramenta incrível que a gente está falando tanto aqui tá vou pegar eu mesmo aqui é eu mesmo tá vou aqui monitorar ver o início dessa ferramenta como é incrível tá vendo aí então aqui a gente vai ter aqui um mapeamento do meu próprio cérebro tá e eu vou simular aqui em 5 minutos a gente faz aqui rapidamente a apresentação que já chegou ao tempo da gente né tem uma palestra maravilhosa uma temática incrível tá e atualizado atualizado e com muita tecnologia e a neometria está fazendo um cálculo aqui ó do meu cérebro do meu córtex cerebral é a linha de despravo olha lá tem que terminar aqui a conta o cálculo e aqui a gente já pode ver que está a inteligência artificial na introenção e ele agora está fazendo aqui identificação né masculino atipagem temperatura segura eletrocefalograma agora nós temos em tela o meu córtex cerebral em tempo real eu posso dar giros aqui ó posso dar giros eu posso entender como funciona cada área cada área do meu córtex o frontal o temporal e a gente tem aqui algo importante que além do eletrocefalograma a gente pode ter aqui um acompanhamento do relogio da ansiedade que as crianças dão isso aqui elas amam então assim a gente tem aqui diversas formas de monitorar o córtex cerebral tá vou mostrar pra vocês aqui uma parte única por exemplo lá dentro óbvio que estou falando conversando tentando trazer as palavras a gente já vai ter 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 agora vem o que é aí que eu pensei que a gente ia ter uma função ali neurológica e eu vou promover aqui uma função lá naquela parte eu vou tomar mais água ver só o que acontece é a água com açúcar né Marcos que você colocou é a água com açúcar é e aí eu sou um TDAH imagina a água com açúcar que faz vou mostrar pra vocês uma coisa que talvez vocês não tenham percebido por exemplo a ferramenta ela capta funções funções fisiológicas também mas também a parte nova a parte de movimentos então a gente vai ter aqui um cérebro que é o meu cérebro o meu repouso certo o meu repouso eu não estou fazendo nenhuma atividade física aqui está na situação de repouso mas observa aqui essa área aqui é uma área sagital área temporal sagital aqui é porque meu cérebro está hiperativo então geralmente pessoas com TDAH a dica a dica pessoas com hiperatividade o TDAH o famoso TDAH elas além de ter uma função frontal pré-frontal elas vão ter aqui uma oscilação na parte motora nessa parte aqui eu estou mostrando por que nessa parte Marcos? porque a parte que ela está em repouso ela não está eu estou imaginando andando correndo mexendo meu cérebro está captando isso desnecessariamente ele mudou aqui a frequência mas vejam que lá na parte motora continua ativo agora que vive no ímã mas por conta do açúcar o meu açúcar ativou tudo a luz então a mesma série continua ativa aqui um pouquinho mas está de novo mas está ativa aí eu vou aqui para outras áreas do cótex a minha parte é parte ocipital muito ativa no pré-frontal não tanto porque eu já estou com desgaste mas é por que? estou me olhando para a suta entendeu? o dia foi correndo então assim o meu cótex cerebral já chegou no sentido dele nossa eu não consigo mais fazer um cálculo eu não consigo mais fazer um cálculo eu consigo dizer tento fazer depois mas não agora então aqui a gente tem o funcionamento do meu cótex cerebral no tempo real olha só eu vou começar a pensar uma coisa aqui deixa eu voltar lá para o ímã começar a pensar uma coisa aqui agora vê como ele reage é mesmo que se motone aí se você toma mais água aí a gente vai ter outra função motora porque quando a gente come ou toma água a parte motora do cótex cerebral ele precisa movimentar o esôfago precisa movimentar a língua, a boca os músculos da face por isso que ele vai ativar essa área então vem aqui olha o que eu estou falando eu estou falando estou movimentando toda essa área aqui então ele vai estimular toda essa área mas aqui fica uma deixa para quem sabe um próximo encontro um próximo curso ou uma próxima aula não sei a gente trabalha aqui com o cótex com o corpo caloso o burro sabe o cerebelo então tem muita coisa se eu fosse explicar aqui junto com a Sheila sobre o cótex cerebral pode ter certeza que a gente ia guardar aí dois dias só falando disso então minha gente só para a gente se despedir essa imagem é linda mas de toda forma estou aqui nos despedindo já no Sheila muito obrigado gratidão deixar uma frase para vocês aqui a Sheila está lá anota essa frase que eu vou falar para vocês agradece que tudo não acontece aí eu vou se agradecendo e as coisas acontecendo gratidão professora gratidão a um curso da Sarah e a senhora é o convite muito obrigado e foi um excelente excelente trabalho nessa noite muito bom a gratidão respondeu lá no sistema límbico muito legal muito legal de ver tudo isso isso é bastante fascinante acho que não só para os psicólogos como vocês mesmo dizem mas para as outras áreas o quanto que responde várias questões minhas vocês foram falando a questão dos laudos mesmo que são questionáveis hoje tanto psiquiátricos quanto os de neurologistas o quanto que a neurometria com esses com essa ferramenta que vira um documento porque isso é uma comprovação de uma atividade cerebral então há uns anos atrás eu fiz uma disciplina para o doutorado que falava de neurociências e psicopatologia a 2015 16 por aí e a gente não tinha resposta nenhuma ainda nem de neuroimagem nem de DNA então eu vejo que a neurometria ela é uma resposta nesse sentido e eu acho que só ajuda a gente ainda mais que tem muitas áreas que podem usar que ela não se restringe só à psicologia à saúde mental mas como vocês disseram mesmo e essa medicalização da vida que tudo é para transtorno mental e quantas vezes é um hábito de alimentação na psicologia quantas vezes a gente tem que aliar cobrar do cliente que ele faça atividade física que ele se alimente que ele cuide da alimentação que ele não consuma muitos alimentos estimulantes ou alimentos né a gente sempre vai fazer a indicação procura um nutricionista procura um um profissional da educação física porque são aliados fora médico e outros transportantes profissionais né também o quanto que ajuda a gente né na questão tanto do diagnóstico quanto da conduta de tratamento mesmo né então uma outra questão que eu também tinha pesquisado eu acho muito importante que o muito importante que o Marcos tocou no assunto é a questão das regulamentações né então a Anvisa isso tá tudo regulamentado né então isso também é muito bom porque viabiliza pesquisas viabiliza quanta coisa aí que vem é que vem somar né exatamente a soma a soma ela é o nome já diz tudo né quando a gente soma tudo dá certo somar somar é a palavra é isso aí somar e agradecer né Marcos como você mesmo disse então eu aproveito pra agradecer muitíssimo a participação de vocês né eu tenho certeza absoluta que esse momento vai ser de grande valia de grande importância pros participantes que são além da psicologia né que vão para além da psicologia então outros cursos também terão acesso a essa palestra e com certeza esse conhecimento todo vai agregar muitíssimo nas vidas pessoais e profissionais né desse pessoal eu só tenho que agradecer muitíssimo a presença de vocês nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês né muito obrigado gente valeu e olha exercício da psicologia porque o mundo precisa de vocês obrigada gente pelas palavras pelo conhecimento por toda essa generosidade em dividir tudo isso pra gente muito muito obrigada e aí e aí Legenda Adriana Zanotto